Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Nas Asas de um Sonho. Sou o comandante Galdino e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto um pouco polêmico que com certeza muita gente aí fica na dúvida. Quando o país está em crise ou quando a aviação está em baixa, vale a pena fazer o meu treinamento de aviação, de piloto, de avião ou de helicóptero, enfim, independente de qual seja o seu sonho? Se essa for sua dúvida, me acompanhe até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Então vamos lá, roda a vinheta! Pessoal, é o seguinte, eu tenho aproximadamente 9, 10 anos de aviação na executiva e eu não sou nenhum economista, mas com certeza eu vou ter alguma coisa interessante aí para falar para vocês a respeito desse assunto. E o que eu tenho visto é que normalmente quando a aviação começa a aquecer, quando as companhias aéreas começam a contratar, a galera corre para o aeroclube, lota o aeroclube. Muita gente vai fazer teórico também nas escolas, então fica aquela correria. Isso é uma grande desvantagem você fazer o seu treinamento nessa época, porque você vai encontrar aeroclubes mais cheios, você não vai conseguir marcar horas de voos com mais facilidade, alojamento vai estar tudo lotado. E quando vê, o barco já passou. O mercado já captou todo mundo ali que eles precisavam. As vagas que ficaram para trás desse pessoal da executiva que foi para comercial também foi preenchida. O que eu posso dizer para vocês, quando a aviação está aí em baixa, é uma boa época sim de você fazer seu treinamento, porque você vai encontrar aeroclubes mais vazios, horários para você marcar. Você pode comprar ali um pacote de 10 horas e você pode voar mais rápido, você consegue fazer mais horas num dia, não que seja aconselhado fazer muito. Você vai estar com a cabeça mais fresca para fazer o seu curso teórico, você vai ter mais disponibilidade para estudar, lógico. Você vai ter disponibilidade para fazer seus voos e, sem falar o principal, que você consegue negociar melhores preços no aeroclube. Consequentemente, você terminando todo o seu curso, seu treinamento, você vai tentar ali conseguir alguma vaga como copiloto, na executiva, vai ficar ali procurando emprego, lógico. E quando a aviação comercial voltar a aquecer, as companhias aéreas voltarem a contratar, você já vai estar pronto para o mercado. Então vai ter a dança das cadeiras, onde o pessoal da executiva, que ainda tem interesse em voar na comercial, vai se candidatar a essas vagas, vão sair da executiva, das aeronaves menores, vão voar em companhias aéreas, vai ficar a vaga e vocês vão automaticamente correr atrás dessas vagas ou até se candidatar também para comercial, nada impede isso. Normalmente, a comercial está pedindo ali 500 horas, dependendo da companhia aérea. Então, se você não tiver essa quantidade de horas, você vai acabar entrando na executiva mesmo. Se esse é o seu sonho, se você deseja isso muito, você não pensa em fazer outra coisa da vida, que era o meu caso, e eu lá em 2006, 2007, dei início ao meu curso. Eu acompanhava aquela revista de aviação, a Aeromagazine, e eu sempre acompanhava ali as notícias falando sobre o aquecimento da aviação no mundo, que ia faltar piloto no mundo inteiro, e a gente está vendo acontecendo isso atualmente. Claro que precisa ter ali certos requisitos, e eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre esses requisitos, e até o que a aviação comercial no Brasil está pedindo hoje, os requisitos mínimos que você necessita para entrar em uma aviação comercial. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreve aí no canal para não perder os próximos. Compartilha, dá um joinha, que vai ajudar o nosso canal a crescer. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho